A gente começa falando com o Lucas, dando um bom dia pra ele, falando sobre um crime misterioso aqui em São Paulo. O empresário foi morto a tiros quando saía do trabalho num carro de luxo, ele ia entrar no carro dele na zona norte da capital paulista. O Lucas vai trazer essas informações pra gente. Lucas, o que chamou a atenção, inicialmente, quando eu vi essa notícia na madrugada, logo que a gente chegou aqui, eu falei, ah, tentativa de assalto, tentaram roubar o carro dele, levar o celular, né? A noite em São Paulo a gente sabe o que pode acontecer. Mas aí eu recebi uma informação, Lucas, você me confirma se eu estiver certo, se eu estiver errado, pode me corrigir aqui, que não levaram nada, não levaram carteira, não levaram celular, não levaram carro. O carro a gente já viu que tá ali. Ou seja, a polícia vai começar uma linha de investigação diferente, né, meu amigo? Um ótimo dia pra você. É verdade, Catelli. Ótimo dia pra você também, pra quem acompanha o nosso Balanço Geral amanhã. É por isso que o crime é tratado como um mistério, pelo menos por enquanto. O caso já está sendo apurado, foi levado para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, exatamente pelas características como tudo aconteceu. Esse homem, essa vítima, ela foi surpreendida no momento em que entrava no carro, um carro de luxo avaliado em mais de 130 mil reais. O nome da vítima é José Vinícius de Souza. Ele tinha 28 anos. A vítima ficou baleada ali, caída ao lado do carro. Ele era sócio de uma lanchonete no bairro Freguesia do O, na Zona Norte de São Paulo. O que chama a atenção é que os familiares, e aí a nossa equipe conversou com o irmão dele, o irmão disse que desconhece qualquer tipo de desentendimento, desavença ou rixa que o irmão dele pudesse ter com qualquer pessoa. Então, pra família, o caso também é bastante misterioso. A família não consegue entender o que, de fato, acabou acontecendo, né? O irmão deu esse relato inicialmente pra polícia, ele vai ser também ouvido novamente pelo delegado, enfim, pelas pessoas que estão responsáveis pela apuração dessa história, outros familiares. Foi por volta de 10 horas da noite, mais ou menos. Testemunhas contaram que ele pegou a chave do carro, caminhou até o veículo que estava estacionado na rua, e aí no momento em que ele se preparava pra entrar no carro, ele foi surpreendido por um homem que chegou numa moto, fez quatro disparos e fugiu logo em seguida, sem levar o Zucatelli absolutamente nada. O resgate chegou a ser chamado, mas a vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Agora, portanto, a gente segue acompanhando essa investigação, como eu disse no início, já está o caso no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia está avaliando todas essas circunstâncias, o fato de nada ter sido levado, o fato dele ter sido abordado exatamente no momento em que ele estava entrando no carro, ele foi morto bem, praticamente, ao lado da lanchonete, onde ele trabalhava. Então, a polícia agora vai seguir uma linha de raciocínio diferente daquela inicialmente pensada por todos, de que ele poderia ter sido vítima de assalto. O fato de não ter sido levado absolutamente nada faz a polícia, então, seguir por um outro raciocínio. Pelo menos, essa é a informação que a gente tem inicialmente, viu, Zucatelli? Ó, Lucas, eu vou... a gente estava conversando, eu e o Bruno, aqui nos bastidores, enquanto a gente ouvia o teu relato, que, aliás, está muito bem feito. Obrigado pelas informações. A gente já vai falar com você a respeito disso. E a gente estava discutindo, será, poderia ser a reação, às vezes você vai reagir a um assalto e tal. Mas aí, quando a gente ouviu o teu relato aí dos quatro tiros, né, Bruno? Exatamente. Já é difícil a gente imaginar que tenha sido uma tentativa de assalto mesmo. É o que acontece. Poderia ter acontecido, né, no momento que o bandido chegou chegando para assaltar, cometer o crime, ele reage e, nesse momento, o bandido atira e vai embora sem levar nada. O bandido foge depois. Só que a quantidade de tiros que foram dados no local, isso caracteriza para a polícia uma execução. O que a polícia vai fazer agora? Analisar, realmente, se ele não estava sendo ameaçado, se ele está em algum processo de separação, se existe alguma herança, né, em jogo na vida desse homem. E mais, quem são os funcionários e quem são os funcionários que foram demitidos nesses últimos meses? Se teve algum problema de acerto financeiro, discussão, é isso que a polícia vai fazer a partir de agora, porque quatro tiros caracteriza a execução. Foram para matar.